Bom dia meus amigos A câmera tá limpa Aí já terminou o jeito pra descarregar Vou botar a chintinha e chintinha E uma faca ajudar É uma faca Carguinha nem bem cheia Retinha Nenhum chintinha Tresão né Serena assim Tá vendo assim Mas tem um space ainda É bom carregar chapa assim Porque elas não são aleadas No assim chapa preta que eles chamam, e esse chapa elas não são lisas, ai, olha, eu vim mais ou menos rapidinho e não mexeu nem o dedo, agora é só esperar o piazote, esperar o piazote ele descarregar, parece que eu vou ter que pegar uma devolução pra levar pro MVA, só, só bucha, só bucha, agora assim tá no lixo, esperar o piazote descarregar, agora é 9 horas, tô mudado, nossa senhora do céu, que preguiça que eu tô, meu Deus, isso não é normal, ó, o carro vazio, ele tem que dobrar essa lona aqui, só de pensar que tem que dobrar essa aqui, ó, essa lona é dura, meu Deus do céu, ó, essa aqui é maciazinha, boazinha de dobrar tudo, aí parece que tem uma devolução pra levar de volta, não sei, é, meus amigos, tem uma devoluçãozinha, dois pallets, já ontem eu finquei uma ferpa no dedo, vamos ver se vai aparecer, olha, tinha fincado três, aquela grandona ali e mais duas do ladinho ali, só que duas eu consegui tirar, agora essa grandona aqui lascou, chegar na casa eu pedi pra mãe tirar, ou pra ele, tirar com uma pinça, vai doer pra caramba, tá doendo já, agora, imagina na hora que for tirar, cê tá doendo, vou esperar o pinhado e cargar o outro espalentezinho ali de devolução, lá pra, pra cabes, pra cabes não, cabes é aqui, né, vou arrancar o olho, lá pra, pra mimbear, o bom que tá de sorte amanhã eu já vou ter carga garantida pra voltar, né, aí descarregar essa segunda, ô, beleza, ô, beleza, ô, beleza, ô, ô, se tiver carga pra carregar lá de volta, eu vou mandar mensagem pro Luiz lá hoje, já pra ele deixar a carga pronta, né, se eu chegar lá e carregar aí, bora, tô louco, vou carregar bem na frente aqui, pra com certeza eu vou carregar mais alguma coisa, ô, É os dois do mesmo tamanho? É os dois do mesmo tamanho? Aham, é só dois quartos. Tá. Quanto mais pra frente você colocar, melhor pra mim. Tá bom né, senão vai ficar ruim pra botar o outro né. Vai mais um pouquinho. É. Aí, tá filé. Filé do gato. Vai dar de passar só uma cinta nele. Tá bom também. Se esproda né. Meu Deus. Dois pacotes de evolução. O que que vai carregar aqui será agora olha. Cargar o parinho vai ficar traseiro pra caramba. Tem que ser uma carga de 10 paletes pra ficar bom. Quero ver o que que o Marcio vai me arrumar. E se for levar só isso vai ficar dianteiro pra caramba velho. Agora vai né. Não sei o que que é pior. Se é ir dianteiro ou se é ir traseiro. Cê tá doido velho. E só com isso aqui duvido que vai. Isso eu tenho certeza que não. Mas. Quem duvida é louco né. Abriu o forrinho nesse aí. Passar dois cintinhos já era. Cê tá doido. Tchau.